A pasta estava boa assim, bastante coisa da Cuca. A maioria das coisas era da Cuca, então eu dei sorte de ter feito bastante coisa lá e aproveitar essa pasta para entrar aqui também. O Alonso da Arcade ajudou, né? Sempre dá uma força. Então essa peça da Arcade a gente fez na Cuca, a gente teve a ideia lá, foi produzido e tal, pegou foto, conseguimos uma foto do bichinho lá, deu certo, a gente ralou para conseguir escrever na Arcade lá e deu certo de sair na revista. Então quando eu entrei aqui eu achei a gente bem legal, tem cara de agência mesmo, os DCs são bem acessíveis, os DCs também bem acessíveis, dá para mostrar bastante coisa. Aqui dá para fazer um trabalho legal para quem está começando, é um lugar bom começar e tem bastante festa, pessoa bem jovem, bem descolada, então vale a pena trabalhar. O dia a dia que a gente usa aqui é a mesma coisa que a gente aprendeu lá, né? Pensar, rapiar bastante, pensar, pensar, pensar e desenhar bastante antes de mostrar para o diretor de arte e pegar sem preferência, deixar um negócio simples e direto para a gente bater o olho e entender. Então é isso que a gente aprendeu lá e usa, acho que todo mundo usa isso e... O meu sonho é virado um ideário, é conhecido, é respeitado, tem bastante prêmios para Ciro e ser respeitado no mercado, tentar fazer um trabalho bom, né? Não só para pelo, mas... Tem que acreditar muito, né? Tem que acreditar muito, né? É difícil, não é fácil, mas vale a pena.